Galera, estou saindo de Itatiaia, no Rio de Janeiro, no sentido São Paulo E aquele desvio para Campo do Jordão E eu queria passar de moto aqui, e não dá É, não dá passar de moto aqui, então eu vou ter que fazer um retorno não sei aonde E o GPS não entende, que eu tenho que fazer, o que não dá para passar moto e não pode moto ali E eu tenho que pegar a rodovia Então o GPS não está entendendo nada Agora é 7h40, então ali, olha Olha, passou direta Estava sem freio, então ele passou Mas já estava sentindo falta de um doquinho já, né, porque é só por Deus Porque eu, o cachorro me adora fazer isso comigo O GPS não consegue arrumar o BO aqui, olha Então eu tenho que continuar Até achar uma saída Achei uma saída aqui, galera, olha O GPS não mostra, mas eu achei Vou passar o primeiro pedágio aqui já no início Só que o pedágio aqui não paga, galera O difícil é eu saber onde é, né, mas enfim Deixa eu ver onde é moto aqui A moto é ali, ó Aqui já tem uma plaquinha de moto, né Então é isso, galera 100km daqui até Campo de Oitão Tem não, né, a saída que eu tenho que ir, né Porque o quilombo tem 160km Eu vou até Taubaté E de Taubaté eu entro 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 em São Paulo Onde eu abastecer E de Taubaté eu entro 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 E de Taubaté E de Taubaté eu entro 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 Se inscreva no canal.